E o pneu 13 está cada vez mais caro e mais difícil de encontrar, afinal de contas, o que está acontecendo? Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Fala aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como eu já comentei com o pessoal lá do Instagram, eu estou atrás de pneu 13 aí, tá? Já faz duas semanas que eu estou atrás de pneu 13. Não estou encontrando pneu 13 aqui na minha região. E os pneus que eu estou encontrando aqui são pneus remote, certo? Ou são pneus aí que estão muito caros. Então, eu achei muito interessante trazer este vídeo aqui para o canal, pois tem uma galera aí que tem fiorino, que tem utilitário, que usa o pneu 13, né? Que é o caso de quem tem a fiorino quadradinha aí. Quem já tem a fiorino evo, né? Que usa a aro 14, não tem tanto esse problema, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui que, inclusive, em alguns grandes sites, você já não encontra mais pneu 13, tá? Então, o negócio é bem sério, gurizado. Por isso que está subindo bastante. É basicamente aquela questão da oferta e da demanda, né? Tem poucos desses pneus no mercado, então o pessoal acaba elevando o preço, certo? E vou mostrar para vocês aqui a minha última compra de pneu, tá? Eu estou no site da Magalu aqui. Vou mostrar para vocês, para vocês verem aqui que não é mentira. Eu comprei dois pneus novos o ano passado, tá? Deixa eu ver se tem a data aqui, ó. Dia 28 de maio de 2020, tá? Eu fiz a compra. Eu gosto muito de comprar pneu pelo site da Magalu, tá? Já vou dar dica para vocês aqui onde vocês encontram pneu mais barato, tá? E como fazer a compra certinho, beleza? Já vou ajudar vocês nesse vídeo aqui. Talvez você esteja precisando comprar pneu, já vai ser bem útil. Ou futuramente, quando você for comprar, você já vai ter a ideia, beleza? Então, pessoal, comprei aqui o ano passado. Faz um ano e um mês aí, certo? Que eu comprei o pneu. Comprei lá no finalzinho de maio. E eu paguei aqui o valor R$184,90, certo? Eu comprei no site da Magalu. Está aqui, ó. Pneu Goodyear, beleza? R$165,70,13. É o Direction Touring, beleza? Da Goodyear. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Este mesmo pneu, atualmente no site da Magalu, está aqui, ó. R$300,00, tá? Até está escrito aqui, ó. De R$400,00, ó. De R$399,90 a R$400,00, né? Por R$300,00. Então, olha só o que subiu. O pneu subiu R$115,00, gurizada. Em um ano, R$115,00 um pneu R$13,00. Certo? Então, está bem complicado essa situação. Então, eu já vou aproveitar da dica para vocês, já que eu sou no site da Magalu. Como que eu faço para comprar pneu, tá? Pois assim, ó. Não vale a pena comprar pneu no Mercado Livre. Por quê? Por causa da questão do frete, tá? O frete é absurdo para você comprar peças pesadas e grandes no Mercado Livre, tá? O Mercado Livre cobra altas taxas em cima dos vendedores. E o vendedor tem que pagar 50% do frete. Então, no Mercado Livre fica inviável você comprar pneu. Já na Magalu, você consegue comprar o pneu. E você tem a opção de retirar na loja, tá? Claro, se você quiser o frete para ser entregue na sua casa, você pode pagar e não tem problema nenhum. Porém, você pode comprar no site. Note que aparece escrito aqui, ó. Vendido e entregue por Magalu, tá? Tem que ser da própria Magalu. Não pode ser de vendedores que trabalham dentro do Marketplace, beleza? Então, você procura o site da Magalu certinho aqui. Busca o pneu que você tem interesse. Aí, você realiza a compra. E vai ter a opção lá, quando você finalizar a compra, para retirar em uma das lojas, tá? Então, você vai selecionar a loja mais próxima da sua residência. Você acompanha o rastreio. O pneu fica lá na loja. Você vai lá e busca gratuitamente, tá? Assim, você não paga frete, beleza? Então, é bem interessante você comprar pneu pela questão da Magalu. Pois ela tem essa disponibilidade de deixar o pneu na loja mais próxima, tá? Por isso que é mais em conta. Já dou a dica para vocês. No caso aqui, se eu fosse pagar, eu ia pagar aqui R$2,99,90. E não ia pagar a frete, beleza? Porém, eu vou trazer outras opções para vocês. Em relação ao mercado livre aqui, note aqui, ó, o preço do pneu R$13,00. Então, o mesmo pneu aqui, tá? Ó, Godia, Direction, tá? R$165,70,13. No mercado livre, tá R$339,00. O mesmo pneu, beleza? Tá mais caro que na Magalu, beleza? Magalu, R$300,00. R$40,00 aí de diferença, né? Já, em relação ao pneu R$14,00 aqui, ó. Já o pneu R$14,00, para vocês terem uma ideia. O pneu Pirelli, aqui, ó. No mercado livre, tá mais barato o R$14,00 do que o pneu R$13,00, tá? Ó, pneu Pirelli, R$350,00, aro R$14,00. Beleza? E aqui, você pode ver que o aro R$13,00, aqui, está R$350,00 também, certo? E tem alguns aqui que são muito mais caros, tá? Que nem este aqui, ó. Ó, aro R$13,00, R$400,00. Então, note que em algumas situações, o pneu aro R$14,00, ele chega a estar mais barato do que o aro R$13,00. Por quê? Basicamente, está acontecendo assim, pessoal. Os veículos novos agora, eles não saem mais com aro R$13,00, todos são aro R$14,00 para cima. Então, as empresas, elas não estão se dedicando à fabricação de pneus R$13,00. Sim, R$14,00 para cima, pois tem a questão do ABS dos veículos, né? Que eles têm que ter ali um pneu maior, uma base maior, para o ABS funcionar 100%, tá? Então, basicamente, é regresso. Então, as empresas estão fabricando aí pneu R$14,00 para cima, pois tem uma demanda maior do que pneu R$13,00, tá? Então, os pneus R$13,00 estão mais caros em algumas situações aí, alguns modelos, algumas regiões, né? Pneu R$13,00 está mais caro do que o pneu R$14,00. Em alguns casos, você encontra pneu aro R$15,00 mais barato que o aro R$13,00. Então, quem tem aro R$13,00 aí, está sofrendo. Então, explicada a situação para vocês aqui, ó. Eu fiz a pesquisa em alguns sites para vocês terem uma ideia, tá? Pneu Store. Um sitezinho bem bacana para comprar pneu aí, tá? Bem conhecido a nível nacional. Se eu digitar aqui aro 13 na pesquisa, ele só me dá duas opções. Cara, é um baita site aqui, ó. Só tem duas opções. E uma que está sem estoque e a outra está R$339,00, tá? Para vocês verem, até nesses grandes sites está em falta. Amazon, tá? Todo mundo conhece a Amazon aí, beleza? Note que aqui no canto, ó. Ó, proporção, série ou perfil do pneu. Não, aqui, ó. Diâmetro do aro. Note que já começa aqui no aro 14. A Amazon retirou a opção aro 13 do site. Eu fiz uma pesquisa, se você vir aqui em cima e pesquisar aqui, ó, por aro 13, você até encontra um ou dois anúncios ali, bem aleatórios, tá? De vendedores que vendem dentro do Marketplace. Mas no site oficial da Amazon aqui, eles retiraram o aro 13. Então, para vocês verem como que está a situação. Esse outro site aqui, ó. Achei pneus. Que é outro sitezinho bacana aí, bem conhecido, né? Se você botar aqui, ó. Vamos pesquisar aqui, ó. 1,65. As medidas da Fiorino, né? 1,65. 1,70. Pneu 13 e pesquisar, certo? Ó, não existem produtos cadastrados. Então, mais um site que não tem pneu 13. E o sitezinho que eu encontrei pneu, fiz uma pesquisa aqui nas lojas americanas, 350 reais nas lojas americanas, para você ter uma ideia, né? Questão da B2W, questão da via varejo, né? No site do Ponto Frio, o mesmo preço, 350 reais. Mas, estou falando aqui, pessoal, do pneu Goodyear, tá? Este pneu aqui, ó. Direction Touring, pois foi o que eu usei, né? Já conheço esse pneu aqui, gosto bastante dele. E foi o que eu comprei há um ano atrás. Então, está 350 reais. E aonde eu achei mais interessante o preço? Foi na De Pascoal, tá? Já fica a dica para vocês aí. Na De Pascoal, encontrei pneu Goodyear. Claro que não é o mesmo pneu, tá? Ele é uma linha ali um pouco mais barata, que é este aqui, ó. Goodyear Kelly Edge Touring. 165,70,13. Se você pagar à vista, você irá pagar 276 reais. E na De Pascoal também existe a opção de você comprar no site e retirar na loja. Então, você não paga o frete, tá? Bem interessante se você está procurando pneu, ou se futuramente irá comprar pneu, tá? Dá uma olhadinha nesse site da De Pascoal. E dá uma olhadinha também no site da Magalu, tá? Que geralmente são os mais interessantes, ó. Aqui na Magalu está 50 reais mais barato que em outras lojas, tá? Então, já estou dando a dica para vocês. Então, gurizada, não tem muito o que fazer. Não tem para onde correr. Uma ideia interessante seria passar, quem tem aí a Fiorino Quadradinha, passar para aro 14 colocando aí o aro da Fiorino Evo, né? Que é o mesmo aro da Estrada. Que seria ali pneu 14. Então, você consegue economizar um pouquinho ali, certo? Porém, você vai ter que gastar comprando aí o jogo de rodas, né? Então, infelizmente, não tem muito o que fazer. Ou bota a aro 14 e passa a usar pneu 14 daqui para frente. Ou tem que pesquisar muito aí, tá? Eu ainda não comprei os pneus, tá? Possivelmente, eu vou comprar no site da Magalu ou no site da D.Pascual. Porém, eu estou dando mais uma pesquisada se eu consigo alguma coisa aqui na região em lojas específicas que trabalham com pneus, tá? Já pesquisei em umas 5, 6 lojas aqui na minha região. E está bem complicado, gurizada. Bem difícil mesmo de conseguir alguma coisa em conta. Então, pessoal, dica do dia é essa, tá? Acredito que daqui para frente vai ficar cada vez mais difícil conseguir pneu aro 13. Beleza? Então, já dou a dica para vocês. Pesquisa muito na internet ou passa a usar aí aro 14, tá? Vai de cada um aí. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje era isso. Não deixe de acompanhar. Amanhã sai aqui no canal o vídeo das principais notícias da semana. Então, fiquem ligados aí. Grande abraço, valeu e fui!